Olá família, povo amado de Deus, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho da Graça de Deus. E o tema é o encontro com a graça e a revelação da graça. Como assim, irmão? Queridos, o encontro com a graça foi aquele despertar que nós tivemos quando ouvimos pela primeira vez uma mensagem graça. Você ouviu uma mensagem, você ouviu algo diferente do sistema religioso tradicional, de repente aquilo trouxe luz na tua mente, diferente, aquilo te despertou, sabe? Aquilo te trouxe uma certa inquietação, digamos assim, tirou o teu, entre aspas, o teu sossego, né? Na verdade não foi nem o teu sossego, tirou a tua zona de conforto, tua acomodação, a nossa acomodação dentro do sistema religioso. Porque embora lá dentro do sistema nós estivéssemos incomodados, afadigados, sobrecarregados, nós estávamos acomodados, achando que aquilo era uma verdade absoluta, que embora eu tivesse minhas dúvidas e meu questionamento, eu não ouvia algo diferente, eu não ouvia uma mensagem que viesse a de fato estar próximo daquilo que eu pensava, ou daquilo que eu não concordava com o sistema. Então nós estávamos meio que em conflito, sobrecarregados, oprimidos no sistema, mas no fundo, no fundo com medo de fato, porque como filhos de Deus, nós tínhamos aquilo como verdade absoluta, né? E tínhamos medo de abrir mão daquele sistema, achando que Jesus poderia voltar e você ficar, você poderia perder a salvação, etc, etc, etc. E aí a prova é a Deus que nós tivemos um encontro com a graça. Como eu falei, o encontro com a graça foi esta primeira mensagem que você ouviu, sabe? Alguém te falou de uma mensagem diferente. Eu lembro como hoje, quando um irmão, lá dentro do sistema, nós já estávamos questionando muitas coisas e ele ouviu uma mensagem graça e ele disse, rapaz, eu ouvi uma mensagem que é diferente, eu preciso passar isso pra você. E ali a gente foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então esse foi o nosso primeiro encontro, por assim dizer, com a graça de Deus. Mas de fato, abençoados, esta caminhada é um processo, é um processo de crescimento, de maturidade, né? Nós vamos avançando, crescendo, nós vamos amadurecendo, o conhecimento vai sendo aperfeiçoado no nosso homem interior. Como diz o povo do sistema, a gente vem com muito ranço, né? Do sistema legalista. A gente vem com muita tralha, muita coisa do sistema e a graça de Deus, ela vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos lapidando, pra que de fato possamos viver esta plenitude, este entendimento, onde você já consegue discernir, biblicamente falando, dentro dos pactos, tanto bem quanto o mal, e aquilo que cabe, que compete, que serve, que te edifica, e aquilo que está apenas como uma história pra você aprender e também ensinar os demais pra que não vivam essas doutrinas caducas, legalistas, mosaicas, que nós encontramos na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com a graça, mas o encontro com a graça não significa, ou não significava, que ele já conhecia a graça. Ou seja, ele teve que também passar por este processo de sair de um estágio de criança, de um menino, e crescer. É por isso que ele fala, quando eu era menino, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, se não me falha a memória. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Então a gente vai deixando as coisas de menino, a infantilidade religiosa, e vamos avançando, crescendo, sabe? Passando pelo leite da graça, pela base, e aí vamos avançando de fé em fé, e de glória em glória. Atos dos Apóstolos foi o primeiro encontro de Paulo com a graça, porque Paulo ali teve um encontro com Cristo ressuscitado, aquele que trouxe a graça. João, capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então quando Jesus inaugurou o pacto da graça, depois ele se manifesta no caminho de Damasco para Paulo, o Cristo ressuscitado. Então foi o primeiro encontro de Paulo com a graça, mas o encontro é uma coisa, a revelação é outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é você estar na graça, e até o sistema religioso está também na graça, porque está no pacto eterno da graça de Deus. Mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Uma coisa está na graça, e outra coisa está crescendo nesta graça, sendo instruído por esta graça, e vivendo, compreendendo esta graça. Olha lá o que o apóstolo Paulo passou, atos 9 dos apóstolos, capítulo 9 de atos 2 apóstolos. Diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ele considerava o povo que seguia Cristo uma seita, Quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Então, assim como Paulo considerava aquele povo como uma seita, não é diferente conosco, que vivemos o evangelho da graça. Para o sistema religioso, assim como Saulo de Taço, nós somos considerados uma seita, um povo herégeo, um povo desviado de Deus, desegrejados, etc. 3. E lá te será dito o que convém a fazer. E os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então, este foi o primeiro encontro que Paulo teve com Cristo ressuscitado, com aquele que o chamou, o vocacionou para a graça de Deus. Então, como eu falei, o nosso primeiro encontro com o Cristo ressuscitado, ou seja, com a mensagem da graça de Deus, foi aquela mensagem que nos despertou para aprendermos que nós não estamos em Jesus de Nazaré, e a manifestação é do outro, é daquele que ressuscitou dentro dos mortos. E aí, de passo em passo, de caminhada em caminhada, degrau em degrau, nós vamos avançando neste conhecimento. Amém, abençoados? Quem veio desta forma? Então, este foi o primeiro encontro que nós tivemos. Eu não sei se aconteceu com você, e aí você, sabe, se despertou para um tema, ouviu alguém falando sobre a ceia, sobre o dismo, etc. E aquilo foi te alegrando, sabe, foi te trazendo paz. Eu sei que em algumas pessoas foi mais difícil o entendimento, a primeira vez que ouviram a mensagem, julgaram logo, e crucificaram, e etc, etc. Mas, queridos, você que sempre buscou algo diferente no sentido de entender algo, a mensagem da graça só traz alegria. E é por isso que nós devemos valorizar, abençoados, valorizar esse ministério do Espírito, o ministério da graça de Deus, priorizar em nossas vidas, é não abrir mão de tamanha bênção que hoje nós temos, que é a revelação da graça de Deus. Ter saído daquele estágio de criança, e hoje está maduro, está inteligente, com a inteligência espiritual, está perfeito no eterno, no entendimento de que você não se perde, de que você é um abençoado, de que você é um salvo para sempre. Então, isso tudo nos traz benefícios que contribuem para o descanso na nossa alma, para o descanso de espírito, traz aquela convicção, aquela segurança, que não importa as profetadas que vão dar nosso respeito, que vão falar de mim, de você, o que importa é a tua convicção com Deus. Isso basta. Isso basta porque você entende que você não foi ensinado, você pode ter ouvido a homens, mas você não foi ensinado por homens. É claro que Deus na caminhada usou homens, porque Deus está usando pessoas. Deus está usando você, Deus está usando a minha vida, a minha boca, para trazer uma palavra que vem a trazer edificação. Então, Deus vai sempre usar homens, pessoas. Mas Paulo disse, eu plantei a Paulo regou, mas foi Deus que deu crescimento. Então, o crescimento, ele vem do Pai, ele vem do Eterno, ele vem do Criador. Então, o Criador trouxe essa edificação, esse crescimento. E dentro desse contexto, dentro desse entendimento, você tem deixado as coisas de menino, as coisas de criança, tem saído do leite e tem estado verdadeiramente se alimentando do mocotó espiritual. Agora, eu estou olhando aqui o microfone, que eu não sei se vai descarregar. Agora, interessante que Paulo fala os hebreus, lá no capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo disse que pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas vocês necessitam, falando ali para os hebreus, novamente de leite, porque vocês não têm as faculdades exercitadas na palavra para discernir tanto o bem quanto o mal, ou seja, vocês não estão prontos para se alimentar ainda do alimento sólido. Mesma coisa, Paulo fala para os coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 3, Paulo disse, olha, eu não pude falar vocês como a espirituais, mas como a carnais, leite vos dei de beber e não alimento sólido. Por quê? Porque havia uma dificuldade de crescimento, de maturidade na vida desses dois grupos, tanto dos hebreus, que Paulo fala lá na carta aos hebreus, quanto do povo que estava ali em Corinto. Então, abençoados, o conhecer a graça de Deus, o ouvir falar da graça de Deus, traz um despertamento, mas não traz edificação quando você, de fato, não se envolve com a mesma, quando você não está interagindo com a mesma, quando você não está em comunhão com essa graça de Deus. Sábado eu ia falar no nosso bate-papo, acabou que não deu, eu estava um pouco mal devido a um trabalho que eu tinha feito com pintura aqui, não deu para falar, mas provavelmente, próximo sábado a gente venha falar no nosso bate-papo sobre mais oração, mais poder, por que a oração, por que o sistema religioso gosta de dizer que há muita oração, traz poder, traz isso, traz aquilo, você vê que fica em um campo do legalismo, mas não traz, de fato, um objetivo, um porquê, não mostra que, na verdade, a oração, ela é justamente essa comunicação, essa relação que você tem com o Cristo hoje, ressurreto, ou Deus eterno, sobre tudo e sobre todos. Eu falo Cristo ressurreto pela forma e pela pregação que nós temos falado há tempo, mas sabendo que o Cristo ressuscitou, ele entregou o reino ao Pai, para que Deus, de fato, seja tudo em todos. Ou seja, nem no Cristo ressuscitado nós estamos, porque ele já entregou o reino ao Pai, e agora, este que ressuscitou, ele é o próprio Deus, que está sobre tudo e sobre todos. Mas isso falaremos em uma outra oportunidade. Então, abençoados, é isso. Esse é o assunto que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente crescer junto, entendendo que a cada dia que passa, uma vez que eu me relaciono com esta palavra, com a mensagem do Deus eterno, eu vou crescendo e aprendendo, e não ficando estatizado, ou me ingloriando naquele ponto de que agora eu saí do sistema porque eu conheci a graça. Mas não adianta ter saído do sistema e ter conhecido a graça, mas ter ficado atrofiado nela. Não avança, não cresce, não evolui, não brilha, não manifesta essa luz, não manifesta esse aroma do conhecimento. Então, assim, você estava acomodado com o sistema, ou melhor dizendo, você estava incomodado com o sistema, a graça de Deus te trouxe descanso. Mas não confunda descanso com acomodação. Descanso é de espírito, é de um estado de alma, de um entendimento, mas não trazer acomodação no sentido de ah, eu já sou o suficiente, eu não tenho nada que aprender mais de ninguém. Aí entra a soberba, a prepotência. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, aprendendo com os erros, aprendendo com as falhas, aprendendo com o próximo. Sempre estamos evoluindo. Evoluindo, o ser humano ele vai sempre evoluir. Conosco, como filhos de Deus, não será diferente. Eu quero ler aqui também 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Então, lá em Atos 9, Paulo teve um encontro com a graça. Mas ali ele não aprendeu a graça. Ele caminhou na graça. Ele foi desenvolvendo. Agora aqui em 2 Coríntios 12, nós já vamos ver um outro Paulo. Aquele que teve um encontro com a graça e aquele que estava edificado sobre esta graça. Versículo 7 em diante. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para eu não me exaltar. Então, observe que aqui ele já fala de excelências de revelações. Não foi uma revelação qualquer. Agora imagine, abençoado, Paulo chama a graça de Deus o entendimento de excelências de revelações. E hoje em dia a gente vê pessoas desprezando o evangelho da graça. Aquilo que Paulo chamou de excelência, o povo hoje está está cuspindo, está desprezando o evangelho da graça de Deus. Agora o mais interessante é que essas mesmas pessoas davam tanto valor, prioridade ao sistema religioso legalista, financiavam, davam a vida, se dedicavam, iam para o monte, carregavam o pastor nas costas, se submetiam aos homens, e etc, e etc, eram ali zelosos, sem entendimento, e lá vai, e lá vem. Aí quando recebe as excelências do conhecimento da graça, simplesmente, muitos se tornam carnais, muitos usam da liberdade para de fato andar na libertinagem, na licenciosidade da carne, sabe, e não valorizam essa excelência de revelação, como disse o apóstolo Paulo. Não, porque eu já tive um encontro, teve um encontro com a graça, mas você aprendeu e está edificado nela, porque quando você está edificado nela, você vai, você vai glorificar essas excelências de revelações. E é isso que Paulo fala, foi-me dada a revelação da graça, excelências de revelações, e ele recebeu um espinho da carne para não se gloriar por essas excelências, né, que lhe foi revelada. Olha o que ele fala também em Tito, melhor dizendo, Filipenses capítulo 3, Cadê você? Filipenses capítulo 3, olha o que ele fala também, Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Filipenses, Cadê você? Filipenses capítulo, é isso mesmo? É, Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida em confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sede. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo? Oito. Na verdade, tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Mais uma vez, Paulo usa esta frase, excelência de conhecimento. então, olha, quando ele se encontrou, quando ele teve o encontro com Cristo ressuscitado em Atos 9, quando ele recebeu a revelação no terceiro céu, que ele chama de excelência de revelação, e quando ele exalta a graça de Deus e diz que considerou tudo como esterco para que ele pudesse ganhar Cristo e ser achado em Cristo, não tendo a sua justiça proveniente da lei ou da religião, mas a sua justiça mediante a fé no Cristo ressuscitado. Então, abençoados, isso é excelência de revelação. Então, nós tivemos um encontro com a graça e hoje estamos ainda avançando, crescendo a cada dia, mas hoje nós já temos de fato este conhecimento, esta excelência de revelação que veio, que foi ministrada no nosso espírito e na nossa mente. que você valorize a graça de Deus, que você não despreze esta benção que é viver nesse descanso, viver nesse ambiente, como disse o apóstolo Paulo, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Pai esteja a cada dia te conduzindo nessa excelência de conhecimento, que a cada dia ele esteja abrindo os nossos olhos. Esse era o modelo de oração, esse era o modelo de oração que Paulo fazia. Mas nós vamos discutir isso no bate-papo. Paulo não fazia oração para Deus abençoar com a casa, com o carro, com o emprego, não. A oração que Paulo fazia ao Pai pela igreja é para que Deus desse entendimento, discernimento espiritual, inteligência espiritual, abrisse os olhos do entendimento para que a igreja entendesse, compreendesse as riquezas dos santos e a participação que ela tinha juntamente com Cristo ressuscitado. Amém? Fique com essa reflexão. Obrigado a vocês aí que têm entrado, deixado o teu comentário, o teu like. Obrigado a você que tem compartilhado aí das nossas mensagens. Quem não é inscrito, se inscreva aí, não perca tempo, ativa o sininho e o sininho para receber todas as notificações. Tá bom? Graça e paz, graça eterna. Tchau, 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 tchau O que é isso?